E hoje o arcebispo metropolitano de São Paulo celebrou uma missa especial no cemitério da Vila Formosa. Patrícia Taufer. Dentro das celebrações do Dia dos Finados, o arcebispo metropolitano de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer, rezou uma missa no cemitério da Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Já no início da missa, o arcebispo lembrou das vítimas da violência. Em menos de um mês, 151 pessoas morreram na região metropolitana de São Paulo. Muitas eram policiais. Patrícia Taufer, para o Globo Notícia.